toda vez que a gente tem gravação eu vou pra casa e fico pensando agora acaba e nunca mais eu preciso voltar e mesmo assim eu tô aqui de novo mas isso é um bom sinal sinal do fim dos tempos camilão já se viu uma senhora com a saúde frágil como eu tenho que ficar e se expondo na rua aí uma caminhadinha dona branca faz tão bem pra todo mundo é mesmo é tanto a próxima vez você passa lá em casa que eu venho montado nas suas costas pode ser sim e eu acho bom seus fãs pararem de me azucrinar nos comentários eu tenho fãs claro você já se esqueceu do mau gosto dessas pessoas mas depois a gente vê isso hoje nós vamos receber outra criança camila outra criança entra mario e aí galera tudo bem beleza seu jeito de um menino decente se entrar e se comportar aí beleza está errado completamente você tem que entrar com a cara assim um semblante sério dizer como vai como é que a senhora tem passado mas aí o vídeo fica muito lento sabe vídeo pro youtube tem que ser mais dinâmico papapá tá me chamando de lerdo garoto não tô te chamando de pode continuar o vídeo do seu jeito ainda bem escuta mario que tanta graça que você vê nesses joguinhos de videogame é mais fácil perguntar o que tem de chato que tem de chato no videogame nada videogame é simplesmente a melhor coisa do universo que já inventaram você pode praticar esportes você pode viver grandes aventuras viajar por lugares diferentes do mundo sem sair de casa é sabe porque é porque é tudo de mentira que raio de esporte é esse que quanto mais você joga mais atrofiado seus músculos ficam mais gordura se acumula no corpo mas aí a senhora está falando do lado estereótipo dos gamers então me responde você gosta de esporte você faz escolinha de futebol não você prefere salada ou fast food assim batata frita hambúrguer pizza um fast food mas a gente vive com seus pais lógico então me explica como é que você pode falar de estereótipo se você se encaixa direitinho no perfil espera espera continua com essa cara onde o cap do caminho da o óculos escuro que você vai fazer não é que eu vi na internet toda vez que alguém leva uma resposta atravessada caiu um óculos escuro assim e uma musiquinha de stand out for a tendão boa a minha eu tô cada vez mais antenada com os jovens ou ficando impossível camila se você gostou deixa seu like não esqueça de se inscrever aprendeu papudo entendi fala alguma coisa fala tchau mário tchau ai meu deus do céu e aí e aí e aí e aí e aí